E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aguardando o pessoal chegar. Ainda estou zerado de público. Acabei de avisar lá que estou começando a transmissão. Enquanto isso, a gente vai fazendo alguns ajustes aqui. Deixa eu botar uma telinha melhor. Agora sim! O pessoal chegar para a gente bater um papo. Opa! Boa noite! Tranquilo? Primeira vez no chat. Bem-vindo! Acabei de ver também que o chat está funcionando aqui na cena da câmera. Deixa eu ver nas outras. No overlay eu não tenho ainda. Nem no workspace. Som teste. Parece que... Ah, sim! Estou vendo meu som ali agora. Sim, sim! Bacana, Ria. Tranquilo. Deixa eu só... Vão chegando aí, vão dando boa noite, porque eu vou aproveitar esse tempinho para fazer os ajustes, ver o que está faltando aqui. Aqui também... Aqui também... Bacana... Isso aí! Vamos voltar aqui para a câmera. Bacana... Bacana... Fala, Karnak! Boa noite! Fala, x86! Opa! Quanto tempo, Alice! Você sumiu dos nossos últimos encontros ali do nosso sistema operacional do zero, do nosso lost. Pensei que você não estivesse mais gostando, tivesse abandonado a ideia. Bom, deixa eu ver como é que estão aqui de público. Presente. Deixa eu ver se já dá para a gente começar a bater um papo. É, já dá, já dá, já dá sim. Você não consegue mais comentar no YouTube? Ah, comenta na nossa comunidade, na comunidade da BXP. Comenta aqui, ao vivo, no nosso chat. Salve, simpatia, meritíssimo! Boa noite! Tem os nossos canais todos aí, né? Até no nosso... Sobre o canal aqui na Twitch. Tem também lá os links para tudo quanto é coisa. Pois é, eu também fiquei meio enroscado. Porque é assim, a gente fica... Meu trabalho aqui depende de contribuição, é claro. Mas tem hora que a gente não consegue bancar as contas só com contribuição da galera. Que é muito generosa, não tem o que reclamar. É que a vida está difícil mesmo. Mas aí eu fui obrigado a fazer uma coisa que eu não queria mais fazer. Eu tinha esperança de não precisar mais fazer. Que é outro curso de Shell. E curso pago, né? Principalmente. Mas eu não estou fazendo isso de uma forma triste, desapontada. Não é nada disso, não. É que eu preferia que o trabalho fosse aqui aberto, de graça, para todo mundo. Livre e gratuito, como eu sempre digo. Mas, enfim, imposições da vida. E isso tomou um tempo, Alice. Também que eu tive que abreviar um monte de coisa que eu estava fazendo. Fiquei mais de um mês fora aqui, para vocês terem uma ideia. Mais de um mês fora de transmissões ao vivo. E agora que eu entrei na entrega já do segundo módulo do curso. São quatro módulos. E esses módulos terão vídeos, embora mais difíceis de fazer para mim. Eles não terão tantas partes quanto os vídeos do módulo 1. Eu estou arriscando fazer essa transmissão à noite, né? Eu quero fazer toda a noite, começando hoje. Só que eu estou morto de cansado. Eu estava trabalhando até 6h15. Só tomei aqui os meus remédios e liguei a câmera, para vocês terem uma ideia. Mas, assim, exausto. Exausto mesmo. Eu estou fazendo um monte de coisa, gente, viu? Mas, olha o que vem por aí. Eu já prometi, inclusive, quando eu falei que eu estava voltando. Eu vou falar mais sobre Imex, que o pessoal está me cobrando bastante. Eu estou há dois anos sem usar Imex. E eu tomei a decisão, até em função da produção do curso. Eu tomei a decisão de instalar novamente o Imex. Mas, dessa vez, contrariando aí alguns preconceitos que eu tinha. Estou mordendo a língua direto em função disso. Eu instalei aquela distribuição chamada Doom Imex. Eu vou mostrar como é essa distribuição. Hoje eu vou falar como instala. Não vou fazer a instalação aqui ao vivo, porque a minha intenção, ao longo dessas transmissões notúrnicas, é fazer justamente uma instalação do zero, para chegar e apresentar também alguns recursos novos, que eu fui descobrindo e tudo mais, e compartilhar isso com vocês. A intenção é fazer uma instalação que seja comparável com os recursos do Imex. Mas, desculpe, com os recursos do Doom Imex. Mas não necessariamente tudo que está ali. Eu já vou falar sobre o Doom Imex. Mas, fora isso, eu vou começar, não sei se é a semana, mas eu vou começar a série de sistemas digitais. Não tenho os recursos todos que eu gostaria. Vamos usar alguns simuladores de circuitos para tornar a coisa mais dinâmica. Quero ver se a gente consegue, no curso de... No curso não, na série de sistemas digitais, ir das portas lógicas até uma CPU basicona. Eu sei que essa CPU vai ficar muito pesada de rodar aqui nos simuladores. E aí, talvez eu já emende com uma outra série, que é desenvolvimento de sistemas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar emulando uma CPU. A CPU que nós vamos desenvolver ao longo do nosso papo sobre sistemas digitais. Então, sistemas digitais, desenvolvimento de sistemas, Imex. E aí, os outros dois serão temas livres. Agora, às sextas-feiras, prestem atenção nisso, porque é uma coisa bem legal que vai entrar na programação ao vivo. Às sextas-feiras, eu vou fazer aqui um laboratório com vocês para a produção, para adiantar a produção do próximo curso que eu vou lançar, que é o curso de AWK. Então, se vocês quiserem saber como será o curso de AWK, e até para cumprir com aquela minha proposta, sempre oferecer o trabalho livre e gratuito também para todo mundo, fica ligado que sexta-feira é dia de estudar a AWK. A AWK, para quem não conhece, é uma linguagem tradicional dos sistemas Imex e do próprio GNU para processamento de texto. Então, é sensacional. Quem já foi iniciado sabe o quanto a AWK é importante. Quem não foi iniciado ainda, não perca a nossa série aqui à noite, às sextas-feiras. Sempre por volta aí, 19, 20 horas. Na hora, se você tiver aí com a notificação ligada, você vai ser avisado. Tá certo? Então, isso é o que vai rolar a partir de agora, todas as noites. Isso enquanto eu tiver saúde, né? Porque, caramba, gente... Opa, salva aí, Edu! É cada uma que tem me acontecendo. Eu passei três semanas passando mal. Eu avisei vocês, né? E eu avisei assim, ó, porque eu tenho que prestar contas, principalmente para o pessoal que comprou o curso, né? Para saber, opa, não fugi com a grana de vocês, não. Eu estou passando mal mesmo, fiquei aí, cheguei aí na emergência, mas foram três semanas terríveis. Aí eu estou engrenando, né? Aí na quinta-feira passada, aqui a instalação elétrica na parede de casa, tem um quintal mais ou menos uns 10 metros da rua até a minha casa. Minha casa é no andar de cima e a entrada da fiação na minha casa fica a uns 6 metros de altura. E ali, na emenda da parede, para entrar com a fiação para casa, torrou, torrou completamente a fiação, a emenda, e eu fiquei dois dias sem energia. Fiquei mais de 48 horas sem energia. E eu atrasado, querendo produzir material e não conseguindo. Mas, apesar dos pesares, a gente vai e não desiste nunca. Brasileiro não desiste nunca. E eu não vou desistir mesmo. Tendo saúde, a gente vai em frente. É, rapaz. Eu também preciso, eu preciso também visitar os amigos, mas não está sobrando tempo, viu, Edu? Vai chegar a mexer com FPGA em sistemas? Não sei, talvez não. Provavelmente não. Meritíssimo. Isso vai ser legal demais. Deve estar falando do nosso esquema, né? Vamos ver. Tudo no esquema de papo, viu, gente? Nada de vocês acharem que eu vou abrir câmera aqui ao vivo para ensinar alguma coisa a alguém. Isso eu faço nos cursos. Aqui, a gente está batendo papo, eu estou aproveitando para aprender e para trocar ideia com vocês, tá? Porque senão, não adianta. Ao vivo, já cheguei à conclusão que a gente não produz muito mesmo. Então, a ideia é bater papo e esse papo ser produtivo, eu compartilhar descobertas, vocês me corrigindo e assim vai me dando dicas também. É isso que é, essa que é a proposta, né? Saída, saúde é prioridade, é isso mesmo. É, mas eu sou muito encanado com responsabilidade, viu, Nil Ren? Nil Ren. Ó, fala o Bruno aí de, opa, eu realmente estou curioso para saber que o Duemex despertou sua curiosidade. Não é que tenha curiosidade, não. Eu já vou explicar por quê. Mas vamos bater no papo aí por enquanto para a galera chegar. Mas, e eu aproveito para contar as novidades, né? Mas o Nilman está falando assim, saúde é prioridade, blá, o certo. É, mas eu sou muito encanado, cara. Isso afeta a minha saúde também com responsabilidades. Se eu tenho uma data para entregar e as coisas acontecem e me impedem, eu fico doente em dobro. Eu adiei, para vocês terem uma ideia, eu passei três, passei mal, três semanas pensando que talvez fosse um agravamento da condição cardíaca que eu tenho. Vocês sabem disso. Ano passado eu tive um infarto há exatamente um ano, né? Durante o nosso curso Shell no Linux. Mas, enfim, eu estava preocupadíssimo com isso, mas eu não parei de gravar as últimas aulas do módulo 1 do curso. Gravei passando mal. O pessoal do vídeo não deve nem perceber. Mas eu estava passando super mal. Foram três semanas infernais e só depois que eu entreguei a última parte do último vídeo é que eu falei, não, vamos lá na emergência. Três semanas passando mal. Por sorte, não era nenhum agravamento, não. Mas podia ser e eu estava preocupado que fosse por causa dos sintomas. Os sintomas eram muito parecidos com o que eu tive no ano passado. Mas, infelizmente, não era nada disso e está tudo certo e tudo resolvido. De lá para cá foi só alegria em termos de saúde. A questão agora é só estrutura mesmo que me atrasou semana passada. Então, eu vou mostrar para vocês com o que eu estou mexendo. Só vou avisar outra coisa. Não estou com o overlay montado aqui para a gente bater papo ainda, porque simplesmente por isso eu não tive tempo. O overlay que eu estou aqui, para vocês terem uma ideia, foi aquele que eu usei por último na gravação. Gravação da aula 4 do Chelscript Descomplicado. Foi a última vez que eu usei esse overlay em uma aula e eu não tive tempo de refazer, porque eu quero refazer esse para os nossos papos. Eu quero que tenha mais espaço da minha tela para vocês e menos da minha cara feia. Mas está aqui, desligado, para a gente se concentrar no papo. Vamos que vamos, é isso mesmo. Enfim, então vamos ao que interessa. Primeiro, o que papo é esse do curso Chelscript Descomplicado, que eu não posso deixar de falar para vocês. O curso Chelscript Descomplicado é um curso que está sendo produzido e eu estou vendendo o acesso antecipado durante esse período de produção. A produção, a entrega final dos quatro módulos está prevista, foi adiada sim por função justamente dessa semana de mal-estar, dessas três semanas de mal-estar. Eu acabei adiando de outubro para o início de novembro, mas está tudo certo, ainda estou dentro da minha margem de segurança e até lá a gente vai entregar tudo. Mas a intenção desse curso é, deixa eu colocar aqui o site para vocês, está aqui o site para informações, vou colocar o link e para quem está vendo depois a gravação no YouTube vai estar lá na descrição do vídeo. Então está aqui, quem quiser dar uma olhada. Esse curso aqui, então, ele tem quatro módulos. O primeiro módulo, os vídeos do primeiro módulo já foram entregues e eu estou trabalhando, ao mesmo tempo que eu gravo os novos vídeos, eu estou trabalhando nas apostilas. Eu estou com três apostilas, com três aulas do primeiro módulo escritas. Estou fazendo primeiro essa versão em PDF e também a versão em HTML, que vai para o site. É a versão que era originalmente em Markdown e eu estou passando para org mode, porque a org mode me dá umas ferramentas de conversão a mais. Então eu interrompi o processo de criação com o Markdown, comecei a usar o org mode lá no Emacs e isso já está me ajudando bastante, porque do org mode já sai o site em HTML. Então é tranquilo. E o org mode lá no repositório também é renderizado de boa. Então todo mundo vai poder ler essas apostilas. Só o PDF e o EPUB, que só depois que tiver todo o HTML que eu vou poder fazer o EPUB. Eu posso fazer direto pelo LibreOffice também, mas não fica muito bom. Eu vou tentar para me poupar trabalho, mas eu já sei que o resultado não é grandes coisas. De qualquer forma, eu estou trabalhando nisso. Olha aqui, e não é qualquer apostila não, é tudo formatadinho, bonitinho. Aqui vocês terem uma ideia, já são 90 e tantas páginas, em três aulas são 90 e tantas páginas em A4, incluindo os exercícios. Toda aula tem exercícios. Então 10 exercícios mais ou menos por aula. Essa da aula 3, na verdade, dá os 18 ou 19 exercícios, porque eu tenho lá os 9 exercícios e eu mando fazer depois tudo de novo usando outra técnica. Então é o dobro de exercícios, porque o pessoal sempre fala, pô, mas o que falta aí é exercício, tá legal, eu não tenho ideia para praticar. Então aí, não é por falta de ideia esse curso. Pagando ou não, você tem acesso a esse material em texto e, portanto, aos exercícios. Aqui eu acho que não é exercício ainda. O exercício do 1 está aqui. Só para vocês terem uma ideia. Isso tudo também vai estar lá no repositório e no site que eu estou produzindo. O site deve estar por aqui também, acho que deve dar para mostrar. Aqui, esse é o site. Eu já coloquei aqui a primeira pochila. Essa aqui é a tabela do conteúdo. E o texto que eu estou mostrando para vocês lá está aqui. Então, deixa eu pegar aqui o exercício. Não está tudo estilizado ainda não. Eu estou trabalhando nisso também. Também, estilização do site, desenvolvimento e estilização do site. Estou trabalhando nas apostilas que estão em débito. Estou trabalhando nos vídeos e ainda estou fazendo transmissão à noite. Caramba, você tem que me ajudar nessa, cara. Porque ou você compra o curso antecipado para me ajudar, vai aí no link que eu mandei, ou então manda aquele pix maroto que fortalece bastante a causa, dar uma aliviada bastante na pressão aqui do dia a dia, né? Então, agradeço muito a todas e todos que contribuem para a continuidade deste trabalho. Mas, enfim, isso aqui é o que eu tenho feito. Isso tudo aqui é exercício, é a pochila. E essa parte vai ficar livre e gratuita para quem quiser. Só o PDF e o EPUB é para o pessoal que adquirir o curso antecipado. E desse material eu vou fazer uma publicação impressa especial. Na época, lá em novembro, a gente vai conversar sobre isso. Então, aquela força aí na divulgação do curso. Se você já está fazendo, conta para a galera como é que está sendo a experiência dos vídeos, porque não está ainda uma experiência completa, porque falta todo esse material em texto. E eu já vou lançar, a partir de amanhã, já estou lançando os vídeos do módulo 2, que deve sair em duas, três semanas, no máximo, um total de sete vídeos. Em duas, três semanas, no máximo, a gente mata isso, ok? É o que, pelo menos, é o que eu me proponho a fazer. Então, já falei do curso, já fiz meu jabá, já falei aí também da necessidade de apoiar o trabalho. E aí? Quem está fazendo o curso aí? Conta aí para a gente. Já falei do PDF, vou fechar essa janela. Olha só a quantidade. Isso aqui é uma coisa interessante. Eu estou fazendo o curso todo em capítulos, tá? Separado em capítulos, porque o curso fica não listado no YouTube e só quem adquiriu o acesso antecipado é que tem esses links, né? Por módulo ou ao curso completo, que tem essas duas opções de aquisição. Você pode comprar acesso a um módulo por vez, ou então você pode comprar o acesso integral ao curso. Aliás, em termos de mais econômico, o acesso integral, sem dúvida, mas eu já dividi em módulos justamente porque eu não teria outra forma de parcelar. A gente tem que lembrar que toda loja, todo mundo que oferece essa ideia de parcelamento ou tem o apoio de uma financeira por trás ou é uma financeira, né? Que acho que Casas do Bahia é uma loja de departamentos, está enganado. Aquilo ali é uma financeira, onde você tem ali os bens que você pode adquirir com o dinheiro que você está pegando emprestado. Mas, enfim, essa é a ideia. Então, como eu não tenho estrutura para isso, eu dividi o curso em quatro partes. Mas, evidentemente, é muito mais barato você comprar o curso completo. Mas, não podendo, querendo comprar os picadinhos, aproveite as promoções, porque, normalmente, eu seguro um desconto até eu começar a soltar material. Aí, eu encerro esses descontos e ele fica mais barato ainda o parcelamento. Está certo? Bacana! E como é que está sendo aí para vocês? Como é que está aí, ó? Ah, sim, eu estava falando dos capítulos, né? Aqui, ó. O material do primeiro módulo, que era para ser sete vídeos, foram mais vídeos do que isso, não me lembro quantos. Mas, esses sete vídeos, cortados em capítulos, ali no próprio separação de capítulos do YouTube, eu fiz uma separação que já equivaleria, por exemplo, há um pequeno vídeo na faixa entre 5 e 15 minutos, é a minha meta. Às vezes, um pouco mais, às vezes, um pouco menos, dependendo do tópico, né? Mas, tudo dividido em tópicos, olha só quantos tópicos são. Equivale o material a 163 vídeos curtos. Isso foi entregue aí, mês passado, há três semanas atrás, quatro semanas, duas, três semanas atrás, não me lembro mais, tá? Mas, é isso, tá? É muita coisa. Então, vale muito a pena esse investimento. Não é qualquer cursinho, não é aquele curso que a galera solta assim, não, vamos pegar aqui uns tópicos, vamos empacotar e mandar. Não, tem uma tremenda responsabilidade, sem falar que é também, que tem lá, para quem adquire o material, tem lá o grupo do Telegram exclusivo para tirar dúvidas e tudo mais, e acesso permanente. Ah, e detalhe, só para aproveitar, não está com grana, mas tem ali uns dois ou três colegas, ou duas ou três colegas que querem também contribuir e acessar o curso, não tem problema. O curso é livre em termos de liberdade mesmo de conteúdo, conteúdo cultural livre, licença CC by SA 4.0. Então, está totalmente liberado você fazer um grupinho, comprar o material e rachar ali o acesso aos vídeos e aos textos. Não tem problema, eu realmente não me importo e é uma opção para quem está com a grana mais curta também, tá? Não precisa comprar sozinho. Agora, é claro que apenas a pessoa que vier fazer a compra comigo é que vai ter acesso ao grupo no Telegram. Os demais, né, não terão esse acesso, ok? Então, tá, agora já dei recado de mais. O que vocês acharam aí? Conta para mim. Deixa eu fechar essa janela. Isso aqui é o servidor que eu estava mostrando o site, já posso parar também. Esse site feito com o Imex. E vamos ao que nos trouxe até aqui. Levanta a mão para mim aí quem usa o Imex. Quem já usa o Imex? Quem já conhece o Imex? Deixa eu mudar aqui para o Workspace para vocês enxergarem melhor. Ah, duas eu sei, né, cara? Aliás, há muito tempo você foi, desenrolou algumas dúvidas que eu tinha na minha configuração. Eu já também já havia brincado, mas nunca fui muito adiante. Mas com aquele seu pontapé inicial de uns três anos atrás, eu acho, eu deslanchei bastante. É de comer? Eu não, né? Quem usa Vim? Conta aí, levanta a mão quem usa o Vim. Levanta a mão aí quem usa o Vim. Vamos ver. Vim vocês usam? Ah! Ó, a Alice está usando o Imex, está vendo? Ela é esperta. O Vim não usa, né? Eu uso o Vim. E eu acho que essa é uma discussão muito interessante que a gente pode levantar, Vim ou o Imex. É o time Nano. Nano é válido, tá? O pessoal for tirar onda, mas o Nano é válido. Depende, você vai fazer. Você não vai fazer. Era você que estava querendo programar em C usando o Nano? Eu dei um curso inteiro de linguagem C usando o Nano. Não vejo problema nisso. A questão do meu uso do Nano é não trazer complexidade para aquilo que eu estava mostrando. Mas hoje isso já não se justifica mais. Exatamente, Edu. Edu, é isso que eu quero comentar com vocês. Edu foi na música. Edu está falando ali do Imex com o Evil Mode. Eu já até brinquei com o pessoal lá no Twitter, né? Deixa eu voltar aqui para a câmera. Eu voltei, eu brinquei com o pessoal lá no Twitter. Twitter não, o X, né? Agora é X. Colocando aquela provocação assim, né? Dizendo que Imex mais Evil Mode é muito maior do que o Imex sozinho ou o Vim sozinho. Isso tem uma razão de ser, eu já vou explicar. Agora, quem usa o VS Code para trabalhar? Quem usa o VS Code? Ninguém usa o VS Code. Eu estou orgulhoso de vocês. Estou orgulhoso, porque aquilo é um lixo. Aquilo é coisa ruim. E não é por falta de tentar, não. Eu tentei, tá? Eu tentei. Eu não sou tão ruim assim com tecnologia. Ah, Pedro. Só porque eu falei que era o lixo, o Pedro apareceu. Como é que é? É Pedro mesmo. Olha o outro aí. Só porque eu falei mal, os caras saem da toca. Só porque eu xinguei o VS Code deles, eles saem da toca. Vocês, hein? Mas legal. Eu estou zoando, não tem esse papo. Cada um usa o que quer. Mas eu vejo, assim, bons motivos para você não usar o VS Code e preferir algo como o Vim. Em termos até de qualidade mesmo. Estou falando até de qualidade de software. O Vim, como editor, é bem interessante, extensível e você pode chegar a ter uma ideia. E, sinceramente, eu acho que o Vim, quando você aplica a maioria das distribuições e scripts que eu encontrei por aí, especialmente para o Neo Vim, eu, pessoalmente, tive dificuldade de me adaptar. Eu não gostei das implementações, a documentação é muito fraca em termos de beleza, casos especiais. Porque todo mundo faz vídeo, faz documentação falando como é que você vai usar o Rush, vai usar o servidor de linguagem para o Rush, para isso, para aquilo, que normalmente é o framework ou a linguagem da moda. Mas, para outros casos, você fica completamente com a mão na frente e a outra atrás. Você nunca sabe se o resultado que você conseguiu é o máximo que poderia ter conseguido. Então, eu tentei em Lazy Vim, Luna Vim. Tem um script que eu usei e foi o que melhor eu me adaptei. Que foi o... e agora eu nem me lembro. Deixa eu pegar aqui, no meu terminal. Deixa eu ver lá qual foi que eu usei. Eu acho que pelo meu nano... Nano não, é NVim e o meu init deve dar para saber. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver o script. Não é Lazy. Lazy é só um gerenciador de pacote. Ai, meu Deus. Eu esqueci o nome desse script. Eu recomendei outro dia até no grupo e eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, não é uma distribuição. É um script em Lua que você roda e pronto. Vai baixar tudo, vai configurar uma série de coisas. Mas não é uma distribuição porque não tem alteração de pacotes. Não tem nenhuma mandinga ali. É só um guia. Praticamente é um guia de instalação do NVim. Tá? Das extensões do NVim. Tem para o Vim também. Mas, sinceramente, esse... Apesar de ser trabalhoso, apesar de você levar meses, se não anos, para chegar em uma configuração que vai te agradar, vale a pena fazer. Por dois motivos. O Vim tem duas coisas muito legais. Segundo, primeiro, o editor em si é poderosíssimo. Os recursos são muito legais. E segundo, que ele se integra muito bem. Eu já falei isso lá na trilha GNU, né? Trilha GNU Linux. Eu já falei que ele se integra bem com a plataforma Shell. O que é plataforma? É um ambiente onde você tem ali tudo prontinho, todo o esquema para rodar um determinado tipo de aplicação, né? Para solucionar um tipo de problema. O Shell tem esse aspecto de plataforma. E o Vim se integra muito bem com ele. Tá? Então, eu fiquei muito à vontade. Além do que, o VI, não exatamente o Vim, mas seria o Vim sem os recursos da parte do M, né? Que vem do Improved. É o editor que você vai encontrar em tudo quanto é sistema. Se você estiver no GNU, provavelmente você vai ter um Nano também. Mas se você estiver no BSD da vida, no Unix, você vai ter o VI, né? Ou o equivalente do VI. Tá certo? Então, esse é um aspecto muito importante. É uma boa justificativa para usar o Vim, o VI, até para quem está aprendendo com vistas a ser o administrador de sistema, DevOps e coisas do tipo. Tá? Se você é um programador, talvez não seja a melhor opção. Mas ainda é melhor o Vim ou o NeoVim com essas extensões do que o próprio VS Code. Tá? Inclusive, hoje já tem integração até com inteligência artificial e tudo. Já está começando a pipocar isso por aí. E no ambiente do Shell, você além do próprio editor, você tem todo o Shell à sua disposição. O que o Meritíssimo está dizendo aqui? Sim, usar Linux mais Vim é bom demais. Tmux mais Vim, exatamente. O Tmux também faz parte, né? Monta essa plataforma para a gente, né? Integra tudo mais. E aí que tem o detalhe, viu? O Karnak está comentando aqui, né? Se eu aprender Imex, consigo me virar com o VI? Esse é um detalhe importante. Como eu passei os últimos dois anos, há dois, três anos atrás, eu comecei a trabalhar com o Imex, compartilhar com vocês aqui alguma coisa. Cheguei a fazer dois vídeos de introdução, né? E estão valendo até hoje. Não tem muita coisa diferente porque eu não avancei além do básico. Mas, depois daquela fase, como eu comecei a trabalhar muito com cursos de Shell, cursos envolvendo toda a plataforma Shell, eu me concentrei muito mais no Vim e aprendi muito mais no Vim. Então, as teclas do Vim começaram a fazer sentido para mim. Tem um curso completo no canal, lá no YouTube, né? Dá uma olhada porque é bastante completo. O que está ali é o suficiente para você deslanchar no Vim. E eu recomendo que você faça independente da escolha do que será a sua ferramenta de trabalho principal. Mas, no Vim, eu me desenvolvi bastante para ser usar o Vim para tudo, de preparação de aula até para escrever código e para fazer pesquisa, documentação, wiki pessoal e tudo mais. Enfim, explorei o Vim num nível que para mim foi satisfatório. Recentemente, eu me preparando justamente para esse trabalho com sistemas digitais e com o desenvolvimento de sistemas, principalmente desenvolvimento de sistemas, eu queria uma ideia que fosse um pouco, visualmente, e também em termos de agilidade, para mim, fosse um pouquinho menos engessada, ou menos engessada, não, menos limitada à plataforma Shell. Eu queria algo que fosse na interface gráfica, que eu pudesse exibir uma imagem, na própria ferramenta, na própria IDE, que eu pudesse criar alguma coisa e fazer demonstrações em tempo real, não necessariamente na linguagem do Shell. E aí, eu andei rodando, né? Fui olhar de novo o VS Code para ver se valia a pena, não vale, está horrível aquilo. O Gene, que é um editor gráfico que eu uso há muitas décadas, e ele é bem legalzinho, mas ele sim é bastante limitado, ele é basicamente um editor de textos plano, do tipo Notepad++, só que com esteroides. Então, é um pouquinho melhor do que o Notepad++, mas não era o que eu estava procurando. E eu fiquei assim, não, eu vou acabar voltando para o Imex, né? E aí eu já estava com aquela dor de cabeça, cara, eu vou perder um tempão só para fazer a configuração do Imex e deixar do jeito que eu preciso. E aí, de bobeira, eu falei assim, será que vale a pena eu tentar novamente o Doom? E foi o que eu fiz, eu fiz isso, foi, sei lá, semana para, fim de semana, se esse agora, o anterior, né? Quando eu falei que a gente ia voltar falando de Imex. Eu tinha feito naquela semana, não lembro mais quando foi. Rapaz, em cinco minutos eu estava com esse Imex aqui, que vocês estão vendo, essa instalação do Imex. Cinco minutos, tudo que eu gostaria que estivesse aqui, já estava. E muito mais. Em termos de simplicidade de configuração, é imbatível e eu vou mostrar para vocês já já. Em termos de sutileza, de cuidado com os detalhes, está impagável, está sensacional demais. E você instala com dois códigos, duas linhas de código. Não é aquela coisa que ele se instala sozinho, não. São duas linhas de código. Tem uma comunidade enorme para você pesquisar. E o que eu tinha muita resistência, primeiro, a usar distribuições como o Doom, vencida essa primeira resistência, eu fiquei de frente com a minha segunda resistência. Porque há três anos, quando eu comecei a usar o Imex, eu queria usar com as teclas originais do Imex. Aqueles atalhos originais, Ctrl X, alguma coisa, Ctrl C, alguma coisa, Ctrl U, alguma coisa, Alt X, e por aí vai. E aquilo não é tão difícil quanto dizem. Eu já estava acostumado a usar isso. Mas eu achava que isso era muito mais legal do que usar o tal do Evil Mode, que é Evil vem de E-V-I-L Mode. Ou seja, é um modo onde você tem as mesmas funcionalidades originais do Imex, só que tudo remapeado para funcionar com as teclas com que você já está acostumado no Veeam. E aí o que aconteceu? Eu tendo passado esse tempão aí brincando com o Veeam, passar para o Imex não fez diferença nenhuma. Uma, o Imex e o Veeam, não tendo essa diferença de atalhos, e já vindo configurado para funcionar com tudo como seria no Veeam ou no Neo Veeam, adiantou demais. Zero curva de aprendizado. Essa foi a grande descoberta para mim com essa instalação do Imex. e não vem nada assim do outro mundo, só vem com os ajustes finos. Por exemplo, aqui eu estou usando o tema do Moonlight, tem essas cores e tal. Se eu abrir aqui, deixa eu abrir um outro usuário aqui, vou fazer com SSH para poder ter acesso ao X, o usuário é Tutoriais. aqui que eu estou desenvolvendo uma instalação do zero, tá? E eu já estou com essa instalação aqui mais ou menos, faltam alguns detalhes, mas eu quero mostrar para vocês, é isso, além do tempo de carga ser bem menor, bem maior por enquanto, né? Deixa eu jogar essa janela que abriu, lá para colocar lado a lado. Veja, mesmo tema, cores diferentes, né? Detalhezinhos bobos, eu não me incomodo com nenhum dos dois, as duas cores estão muito boas, mas são detalhezinhos, ó, o dashboard dele é muito mais do jeito que eu acho, eu vou ter que fazer o meu próprio dashboard para deixar assim, né? Mas usando as configurações do dashboard original, não gosto disso, dá para fazer isso aqui com texto, né? Não preciso instalar nenhum outro pacote para ter essa funcionalidade desse jeito, que é o jeito que eu quero. Eu quero um pequeno lembrete daquilo que eu posso fazer a partir de uma tela inicial e pronto. Eu não quero ficar expondo os meus documentos, eu acho isso absurdo, eu não vou clicar em nada, eu sou muito orientado ao teclado, né? Eu trabalho muito com o teclado, então não preciso desse tipo de coisa, né? De ficar clicando. Enfim, então, esse é o ponto, tá? Está uma configuração sensacional, mas não é impossível você fazer a sua própria, tem uns detalhezinhos, é isso que eu quero mostrar, talvez já a partir de amanhã, porque a gente ainda não vai falar sobre sistemas essa semana, né? Vou precisar de mais uns diazinhos para preparar um papo inicial com vocês, mas olha, é isso que a gente vai fazer a partir de amanhã, por mim, a partir de amanhã, se vocês toparem, né? Se vocês não quiserem, falam assim, não, não quero falar sobre isso não, vamos mudar de assunto, larga a mão disso, beleza, mas a gente faz outra coisa. Mas, ó, essa é a minha ideia, eu quero pegar e fazer uma configuração do zero. Mas por que fazer uma configuração do zero, se eu estou falando bem demais do Imex, do Doom Imex? Porque é legal você conhecer aqui, como que funciona o Imex, como que funciona o gerenciamento de pacotes, como que você configura, ter umas noções de Elisp que esse processo de configurar o Imex vai te dar, entendeu? Isso é muito legal, é muito importante. Então, a gente pode usar o Imex, o Doom Imex, até como uma referência para conseguir fazer uma instalação, uma instalação pessoal e vice-versa. usar a instalação pessoal para descobrir como configurar, personalizar ainda mais o Doom Imex. Deixa eu ver o que o pessoal está falando, já tem duas aqui. Imex funciona bem com outras plataformas também? Olha, eu só conheço no GNU, né? Mas eu sei que é usado bastante no Mac, eu sei que é usado bastante nos BSDs, nos asterisco BSD. Então, eu imagino que sim, né? Agora, o Windows nada funciona bem no Windows, não sei o que significaria funciona bem no Windows, né? Aquilo lá, por si só, já é um defeito de fábrica. O outro aqui, Blau, para quem usa um notebook modesto, o Imex é pesado? Não, cara, o Imex você deixa do jeito que você quiser. Você talvez não consiga rodar tudo com um monte de documento aberto no Imex e tal, mas tem duas coisas que aceleram bastante. Primeiro, é você deixar o Imex trabalhando como serviço, tá? Rodar o Imex como serviço e as novas janelas abrem como clientes, né? Então, você vai ter frames, né? Que a gente chama. Você vai ter os frames que são clientes de um servidor Imex. E, no fim das contas, o peso vai depender do que você está fazendo. Se você coloca lá um org mode cheio de firula para trocar caracteres disso para aquilo, é claro que vai pesar. Até no terminal pesaria, até o VIN no terminal, rodando lá com aqueles plugins de markdown para ficar escondendo marcação e mostrando marcação, aquilo deixa lerdo demais o VIN e vai ser a mesma coisa no org mode e no markdown mode aqui no Imex, né? Se você tem um monte de servidor de linguagem rodando para mostrar ali para você janelinhas, linter mostrando erros, é claro que vai pesar. Vai pesar em qualquer coisa. Agora, você está falando de equipamento modesto. Equipamento modesto, para mim, é aquela coisa que você está sendo generoso, que é uma coisa que se arrasta para tudo, né? Agora, se o seu modesto é, sei lá, 300 GB de clock com 32 GB de RAM e SSD, SD, quase que um computador game, você chama isso de modesto, aí não, peraí. Aí, é claro que vai rodar tudo, vai rodar bem. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Já vi que o Duno está aqui. De Hugo Elíspico, beleza? Tem que fazer o crossover. É isso aí, Asimov. Papo de Imex, maravilhoso. Estava curtindo, Dudu. Valeu, cara. Só vim porque estava com saudades da live do Blau. Ô, Asimov, que legal. Só vim, né? E eu falo assim, eu vim, vim e voltei para o Imex. A minha realidade é essa. Vim, vim e voltei para o Imex. No Ming, chega a funcionar quase tudo no Imex. Ah, sim. Só para completar a resposta. Eu esquecendo, né? Porque eu fiquei aqui distraído com as mensagens. O fato é que você pode configurar o Imex, ele fica tão enxuto quanto um vim no terminal. Mas o Imex, por si só, ele é muito leve. Ele não é nem multitarefa. Então, ele não vai nem ocupar tanta coisa. Agora, depende do que você vai usar em termos de recursos, de configuração. Para mim, sempre foi uma experiência muito fluida. Nunca tive problemas com o Imex. Nem no meu antigo Dell ali com o I5. Era um I5 com, sei lá, 16 GB. Rodava mais ou menos 2 GB de clock. Nunca tive dificuldades com ele. Não tinha nem SSD. E agora eu estou com um Xeon aqui, um pouco mais parrudo. Mas está suave de tudo. Mas eu não sou de abusar dessas coisas. Eu não gosto de coisas que pesem muito mesmo, tá? Por causa da experiência. Eu quero que a coisa seja fluida. E eu tenho, fora essa máquina, eu tenho notebooks que... Um tem 11 anos, o outro é super fraco. Então, tem que respeitar a idade, né? Dos idosos ali. Deixa eu ver. Ah, o Du está dando um exemplo ali, ó. Deixa eu ver se a gente consegue botar na câmera. Então, ó, só o exemplo. Está aqui na câmera. A minha config com o Linter, LSP, janelas gráficas, etc. 500 MB RAM. É isso. Lisp também é uma linguagem muito leve. O interpretador Lisp é muito leve. Minha GPU tem 12 anos de vida. A minha também, dessa outra máquina, era por aí. Era uma... Era Xeon, inclusive, também. Só que uma geração lá de trás. Hoje, quem está usando ele é o Carlitos, né? Esse computador. É o meu filhote aí. Está jogando Pokémon nesse computador. O Dono Salmo está passando em minha... Está pensando em testar o iMac. Estou pensando em testar o iMac. Estou usando o Windows no trampo. Agora, e o VIN perdeu o sentido. Por que o VIN perdeu o sentido para você, hein, ô Dragon? Conta para a gente aí por que o VIN perdeu o sentido. Eu acho que o VIN... Ele é imorrível. Ele é eterno. Enquanto houver sistemas parecidos com o Unix, a gente vai ter que conhecer o VIN. Você pode até não usar, se você for um programador, uma coisa muito específica. Você é de uma área muito lixada, você talvez não precise usar nunca, né? Mas, fora isso, de usuário comum a profissional, o VIN é sensacional. E o iMac como opção. Porque tem um lance legal do iMac também, né? Não achei legal o VIN no Windows, talvez no Windows, eu não sei como é que é a experiência. E tem uma coisa interessante sobre o iMac. Eu estou fazendo a aula, a primeira aula do segundo módulo do curso Shell Escrito Descomplicado, que é, enfim, eu tenho que soltar esse vídeo essa semana, ou amanhã, provavelmente já vou soltar. É sobre justamente o que é a plataforma, né? E é engraçado que a gente tem no Unix, de uma forma geral, Unix-like, que a plataforma é Shell. A gente chama essa plataforma de Shell. Tudo está ligado ao Shell. Tudo é feito para funcionar sob a regência de um Shell. Todos os utilitários vão seguir a filosofia Unix implementada em cima de um Shell. Então, está tudo integrado. O VIN está integrado ao Shell, que está ligado, integrado ao Grap, qualquer coisa que você instale para a linha de comando. Está tudo ali. Essa é a plataforma padrão do GNU e do Unix. Mas, a primeira plataforma do GNU, qual foi? Antes de ter o Linux na jogada, qual foi a primeira plataforma do GNU? Vamos ver se alguém está ligado aí. Enquanto isso, eu faço coisa feia aqui no cantinho. E aí? Qual foi a primeira plataforma do GNU? O Unix é o sistema operacional, né? O que é o GNU, né? O GNU não é Unix. Então, não é nem o Unix. A primeira plataforma... O RAND é o Kernel, né? O Kernel que originalmente seria o Kernel do sistema GNU. Mas aí deram prioridade a aproveitar algo que já estava pronto, que era o Linux, porque não era livre, estava tudo certo. Mas a primeira plataforma para o sistema GNU, porque assim, no final de 83 para 84, e começando de fato lá em 85, o Stalman fez aquele anúncio que ele ia fazer um sistema operacional livre, que seria parecido com o Unix, mas não seria exatamente um Unix, né? Enfim, e tudo mais. Quando ele fez esse lançamento, ele já, esse anúncio, né? Chamando a galera para contribuir, ele já estava trabalhando num determinado software, que inclusive ele vendia pelo correio, né? Mandava pelo correio, né? Para financiar o trampo, né? E esse software era o nosso bom e velho Emacs. E o Emacs, aí é que está o engano de todo mundo, essa comparação besta que faz o U do Emacs com o Vim, com o Viá e tal, é besteira, porque Vim é um editor de textos que está muito bem integrado à plataforma do Shell. Mas o Emacs é uma plataforma Elisp que tem entre os seus aplicativos padrão ali um editor. Então, tudo funciona como um editor, mas aquilo tudo é uma grande plataforma para executar código Elisp, do Emacs Lisp, né? E o Emacs foi o primeiro software que o Stalman colocou aí no pacote de software livre e tal, já na ideia de software livre, foi o primeiro. Porque aí ele usou para desenvolver os compiladores, ele é a galera, né? Para desenvolver compiladores, para desenvolver as bibliotecas, para desenvolver tudo que tinha que desenvolver lá no sistema, né? E compilar e tal, tudo feito lá no Emacs dele. Então, aí a primeira plataforma de fato ali do Gnu foi o Emacs, porque Emacs não é editor de texto. Então, o que eu tenho aqui? Eu estou com o Emacs. Deixa eu voltar lá para o meu workspace. Estou aqui com o Emacs aberto, com uma certa configuração. O Emacs não vai ter essa cara sempre. Dá uma olhadinha nos meus vídeos lá sobre isso, sobre de introdução ao Emacs. Tem uma pequena playlist, são dois vídeos só, que eu mostro o Emacs com a cara zerada dele. E a gente vai ver isso a partir de amanhã também, se você não quiser dar uma olhada hoje. Mas, aí o que acontece? Você está aqui, você tem isso. O que é isso? Aqui é um documento de texto que está sendo exibido com algumas funcionalidades. E quem que está dando essas funcionalidades? Eu queria passar o mouse e poder clicar em elementos e apresentar aqui saídas de programas. Por exemplo, a informação de que o Emacs iniciou em 0,92 segundos, ao tempo que ele usou para carregar 254 pacotes, para ver aí como é que ele é rápido, né? Enfim. Então, isso daqui é texto, é claro que é texto. Olha aqui, a imagem, isso aqui é uma imagem sendo exibida. O Emacs, inclusive, é um programa para interface gráfica. Ele funciona no terminal, mas ele primariamente é usado em interface gráfica. Então, eu posso mostrar imagens, não tenho essas limitações. Então, está aqui, é texto renderizado, tá? Com funcionalidades ainda. Eu tenho aqui essa tela inicial, vamos chamar assim de tela, essa área onde o texto é exibido, que a gente chama de buffer, tá? Então, eu tenho esse buffer exibindo uma tela. E essa tela aqui é basicamente estática, não tem grandes coisas, ela foi montada, está apresentada e não vai mudar muito ao longo do meu uso do Emacs. Mas eu posso chegar aqui, por exemplo, né? No Alt X, não é assim originalmente, isso faz parte das configurações. No Alt X é como eu acesso todas as funcionalidades do Emacs. Todas as funções que estão à minha disposição, aparecem aqui para mim, tá? E eu, através dessa personalização que está feita aqui, eu posso fazer uma filtragem como se fosse um Fuzzy Finder, né? Então, por exemplo, eu tenho um programa, por exemplo, é aqui ó, EWW, que é o quê? É o navegador. Então, vou botar aqui ó, HTTPS, dois pontos, duas barras, Duck, Duck, Cadê o... Nossa, me perdi aqui. O reflexo na... Reflexo no meu teclado está muito forte, preciso de um teclado novo, esse aqui está gasto. .com. Então, beleza, ó. Abriu aqui ó, DuckDuckGo e tal, eu vou aqui e faço uma busca. Né? Eu vou fazer uma busca. Eu não sei se é aqui mesmo que faz, nunca usei. Deixa eu colocar aqui ó, Emacs. Dê Enter. Pronto, aí tem os resultados, ó. Está renderizado como texto, mas qual é a diferença disso? Eu vou fechar esse buffer. Errei aqui por causa do reflexo. Tá? Eu vou fechei esse buffer, que apareceu aqui embaixo. Ele pode ocupar a tela toda. Isso aqui é só uma das configurações, tem a ver com a forma como eu iniciei. Mas enfim, e eu vou abrir aqui um terminal. Terminal para rodar, para fazer a conexão com o Shell, Shell Bash. Então, ó, é... Está aqui ó, estou no terminal, ls-l. Então está aqui ó, eu estou usando o Shell Bash. Eu posso fazer aqui o uso de teclas de atalho para mudar o tamanho, mas eu também posso arrastar aqui, porque é uma interface gráfica. Tá? Posso usar mouse. Enfim, aí eu estou com o Shell, no Emacs. E isso daqui é texto sendo apresentado. Tanto que... Tanto que eu vou... Aqui ó, eu estou usando os atalhos do Vim, eu saí do modo de inserção, estou no modo normal do Vim, vou fazer aqui uma seleção, por exemplo, sei lá, eu vou copiar essa área aqui, eu fiz uma cópia assim muito louca, né? Mas aqui eu vou copiar, e vou... Aqui ó, vou entrar no modo de... vou entrar no modo de inserção novamente, olha lá, vou abrir o Vim dentro do Emacs, e vou... Aqui, eu não sei se vai funcionar desse jeito, né? Mas... Aqui não funciona, mas deve funcionar o Alt-Y, será? Também não funciona? Ah, funciona! Aqui ó, colei no Vim, dentro do Emacs. Olha que louco isso, eu rodando o Vim, dentro de um Shell, que eu estou rodando, num buffer do Emacs, e o buffer do Emacs, mostra texto. Olha que louco que é isso, né? E aí eu vou dar um Ctrl-D aqui, na verdade eu não vou dar Ctrl-D, porque eu estou no Vim, né? Então ó, vou sair do... Falhou aqui, sair do Vim, e sair do Emacs, do meu terminal. É ou não é muito legal? Então eu tenho uma plataforma Elisp, eu não tenho um editor de textos. E dentro dessa plataforma, então tem coisas que são sensacionais, eu vou abrir aqui para vocês, com o próprio material do curso, ó. Eu vou lá no diretório www.ssd, eu estou escrevendo o... Aqui ó, está vendo? Eu estou escrevendo o meu trabalho, na construção do site do curso. Eu fazia esse tipo de trabalho, fiz isso na Telegram Linux, usando scripts em Shell. E aqui, eu vou usar os recursos do próprio Emacs, como por exemplo, org-mode. Eu vou abrir aqui no diretório org, eu vou pegar aqui, por exemplo, módulo 1, lessons, ou essa aqui que eu acabei de fazer, ó. Essa daqui, eu acabei de... Por isso que eu estava cansado, eu estava passando para org-mode, esse texto aqui. Então, ó, abri. O que é org-mode? Ó, é texto. Mas ele é o texto com um monte de funçãozinha, em Elisp, em Max-Lisp, que me permitem fazer um monte de coisa legal. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa linguagem, que é uma linguagem estruturada, no sentido de que, não é linguagem de programação, é no mesmo sentido de estrutura lá do HTML, do Markdown, né, que em inglês seria Outlined, né, enfim, onde eu tenho tópicos, subtópicos, esse tipo de estrutura que eu estou falando, tá? Então, eu venho aqui, posso ocultar as coisas, tá vendo? Aqui, também, o downfolding, unfold, tudo com base na própria estrutura. Eu não preciso fazer que nem lá no Vim, que é um editor, mas para fazer o folding de sessões, eu tenho que fazer marcações, ou então uma configuração que nem sempre vai funcionar. Aqui, está tudo resolvido na linguagem Elisp, né, e alguns outros complementos. Às vezes, dá para ir para você colocar um códigozinho em C, para complementar uma funcionalidade ou outra, né, então tem essa possibilidade também. Mas, enfim, está aqui, é uma linguagem de marcação, igualzinho o Markdown, só que é a linguagem de marcação, né, como assim, tradicional do Imex, esse org mode, né, deixa eu fazer aqui, shift e tab, para alternar, e eu gosto de deixar assim, né, exibindo o conteúdo, né, do documento, tá? Agora, está vendo que tem um monte de coisa aqui, ó, por exemplo, o título do documento, que aí vem módulo 1, a linguagem, subtítulo, aula 2, me chamem pelo meu nome, autor, fica bem, bem tênue, né, porque não é para a gente ficar vendo mesmo, né, não é para ficar visível, isso aqui são diretrizes, vamos dizer assim, que vão ser usadas em certos processamentos que o, eu vou fazer a partir desse modo de operação do Imex, tá aqui, autor, aqui tem informações, por exemplo, de que quantos níveis visíveis eu quero que estejam, aqui no meu documento, quando eu abrir da próxima vez, eu boto aqui para abrir no máximo três níveis, e olha aqui, include alguma coisa, e esse include está aqui, header lessons, para que serve esse include que eu estou fazendo? Sabe o que é isso? Isso é um trecho de código em org, no modo org, em org mode, que vai ser convertido para HTML, vai ser juntado com a conversão que for feita desse documento para HTML, mais o que tem aqui no finalzinho também, que tem outro include aqui, tem esse outro, que é o rodapé de quem? Da página que vai, a estática em HTML que vai ser gerada. Tudo isso eu automatizo, eu fiz isso, comecei a brincar com isso no sábado, nesse sábado, portanto faz dois dias, e eu estou adorando, porque está aqui, deixa eu só voltar aqui para a raiz do projeto, olha aqui, esse scriptzinho besta, que é uma configuração padrão, que você pega no site, e só coloca os seus casos especiais, o que for particular, com isso daqui, eu executo esse código, no Imex, e todo o meu projeto, que deixa eu abrir de novo aqui, o estrutura de diretório, vou até abrir aqui, direto, aqui ó, isso aqui é um outro buffer, num outro modo de operação, que é o diode, ou dired, o editor de diretórios, então repare que eu tenho aqui, eu estava trabalhando, no modo org, eu esqueci como é que volta, eu esqueci como é que volta, aí depois, eu não uso muito o dired, eu acho que é traço, quer ver, é traço, então aqui ó, voltei para o diretório acima, então eu estou aqui, eu estava no diretório org, mostrando os documentos originais, para vocês, então tá aqui, ah não, eu voltei, na verdade, eu tenho que entrar aqui de novo, entrar aqui de novo, aí sim, eu estava aqui, módulo 1, lessons, e eu estava mostrando esse documento, né, beleza, aí, eu estou aqui na raiz, executo um script, esse script build, que é em shell, tá vendo, que é basicamente para rodar o Imex, sem configuração nenhuma, esse traço Q maiúsculo, e só para ele executar o script que eu mostrei para você, build site, né, inclusive, por ter atalhos do Vim, né, eu posso fazer GF aqui, e abrir o documento, porque está tudo do jeito que eu usava no Vim, olha que louco, né, mas enfim, executa, o Imex vai ser iniciado, sem configurações, só para rodar, esse, esse código em Elisp, e isso vai atualizar todo o meu site, onde? Vai atualizar meu site, cadê o direct aqui, acho que eu já fechei o direct, porque eu estou configurado para ele fechar, mas não tem problema, eu abro de novo, aqui, tudo isso foi feito, todos os documentos são inscritos no .org, e através desse código em Elisp, né, eu faço uma cópia de tudo, aqui no HTML, em HTML, então eu já fiz aqui, eu não fiz a atualização de hoje, mas eu tenho aula passada, né, então está aqui, é um texto HTML gerado a partir do documento .org mode, e detalhe, eu tenho zilhões de formas de fazer essas conversões, eu posso converter para LaTeX, eu posso converter para HTML, para PDF, para Markdown, eu posso usar, fazer essa conversão usando alguns recursos de um determinado programa, ou outro como Pandoc, né, que é muito poderoso também, enfim, as possibilidades aqui de produção são infinitas, né, eu vou mostrar para você, deu para entender o que o Imex não é só um editor de texto, é toda uma plataforma, eu posso trabalhar aqui, como se eu tivesse, por exemplo, no Shell, fazer tudo aqui dentro, como se eu tivesse aberto um terminal, para trabalhar com o Bash, por exemplo, só que eu não estou num terminal, eu estou num programa gráfico, igualzinho ao programa do terminal que eu rodo o meu Bash, o terminal que eu rodo o Bash, é um terminal gráfico, o Imex é equivalente a esse terminal, só que, em vez de rodar ali um Shell, vai rodar o Elisp. Deixa eu ver o que o pessoal está falando, cheguei a pouco, esse clipe fica gravado aqui, ou no YouTube, fica gravado aqui por alguns dias, e também vai para o YouTube, depois, eu acho que não tem problema, o pessoal do YouTube às vezes reclama, ah, você enrola muito e tal, cara, eu estou compartilhando o papo ao vivo com vocês, podia até deixar ali, sem compartilhar, mas está ali, para todo mundo se divertir, mesmo que seja com a retrospectiva, é só pedir para a galera não contar o resultado, no Linux, tudo, tudo roda no Shell, é isso aí, vou deixar por lá, mas, enfim, eu quero mostrar mais coisas com vocês, eu não quero também tomar muito tempo de vocês, porque esse é um primeiro papo, depois de muitos meses sem a gente se falar, é isso aí, é isso aí, beleza, mas você sabe que galera, como é que é, tem gosto para tudo, mas beleza, esse aqui é o HTML, é só eu botar lá no servidor, depois está pronto, mas eu posso fazer isso, inclusive, dentro do Emacs, deixa eu fechar, esse, aliás, eu não estou, só espero que não tenha, interrompido a transmissão sem querer, porque eu estava na janela errada, matei o buffer, matei esse buffer também, matei esse buffer do script, vou matar esse buffer do DRED, esse aqui é o, é a aula 2, vou matar também, porque eu quero mostrar outras coisas, bom, quando você segue, aí basta você vir aqui, bota no seu navegador aí, no seu buscador favorito, do Emacs, GitHub, você vai cair aqui, do Emacs, do Emacs, dá uma olhada, se está igual aqui o nome, do jeito que eu estou mostrando para você, aí você vai rolar, você vai ver aqui alguns exemplos, você vai ver aqui conteúdo, documentação, onde encontrar a coisa toda, mas eu vou poupar o seu tempo, e vou direto aqui para o install, porque aqui estão os dois comandos, que precisam ser executados, o que o primeiro faz, vai clonar este repositório, dentro do diretório, .config.imax, do seu computador, do seu sistema, é isso que esse primeiro comando vai fazer, e não é nenhum mistério, porque é um git clone, que você está careca de fazer, para clonar qualquer repositório git, nenhum mistério até aqui, segundo passo, você vai executar, o arquivo, o script, eu acho que é o script, que está aqui, com o nome doom, e argumento install, e onde que está esse script? Está em .config.imax, bin, dentro do diretório, que você acabou de clonar, vai ter uma pasta bin, e lá vai ter um programinha doom, com várias opções, você faz doom install, para instalar, você faz doom sync, para sincronizar, as suas configurações pessoais, com o imax, isso aqui já foi mais necessário, hoje em dia dá para fazer isso, o teste que eu fiz com doom, já vai para quatro anos, essa instalação, não precisei fazer essa sincronização, nenhuma vez, eu dou aqui, espaço hrr, e pronto, a minha configuração pessoal, fica sincronizada, enfim, tem aqui o upgrade, para fazer atualizações, para atualizar os pacotes do doom, de vez em quando é bom fazer isso, doctor, doom doctor, para checar a saúde, da sua instalação, e coisas desse tipo, tem um monte de coisa, para fazer com esse arquivo, que está aqui em bin, vamos ver, dar uma olhadinha aqui, que deve ter aqui bin, e deve ter o doom aqui, o que é o doom, aqui ó, é shell, está vendo, é um script, como eu falei, está vendo, então isso aqui é um script, em shell, que vai rodar um script, que vai rodar um código, em elisp, vai fazer uma série de coisas aqui, em elisp, aqui, mas é, o shell SH, e é engraçado, chamar shell SH, com envy, caramba, rapaz, o pessoal precisa fazer um cursinho de shell, para parar com essas idiosicrasias, oh Guilherme, grande Guilherme, saudade de ti, rapaz, ou como se fala por aí, saudade de tu, mas beleza, eu não sei, eu acho que esse shell aqui, é só para dar início a coisa, mas o que eu estou vendo aqui, é elisp, e tal, enfim, está de ótimo tamanho, então, voltando aqui, para a página inicial, o que é que precisa fazer, para instalar o DOOM, dois comandos, primeiro, clona, e segundo, executa, dentro da pasta, config.emex.bin, o script DOOM install, isso daqui, comigo, com a minha máquina, com a minha conexão de internet, isso pode variar, mas no meu caso, não levou cinco minutos, para terminar de instalar o DOOM, completamente, não tive qualquer problema, talvez, você seja perguntado, sobre uma dependência ou outra, mas isso é tranquilo, providencia o que for pedido, e faz novamente, não tem problema, tá, enfim, depois que você está com o DOOM instalado, a primeira coisa que você vai fazer, né, primeiro é esse DOOM Sync, né, que o pessoal recomenda que faça, eu não vejo sentido em fazer, mas já que está recomendando, a gente executa DOOM Sync, e abre o Emax, abrindo o Emax, você vai ter uma cara parecida com essa, não com essa imagem, que essa imagem foi eu que fiz, isso aqui é, vem com o DOOM, né, como está aqui, vem assim, você vai ver essa cara aqui, tá, esse é o logo em Aski, que fica na página inicial, e, deixa eu ver se eu, é isso mesmo, posso fechar, e, enfim, mas o que você está vendo aqui, isso é o texto que você vai ter, então, arquivos recentes, provavelmente você não terá nenhum, logo no começo, reiniciar a última sessão, legal, dá para você, né, restaurar sessões abertas, é muito legal, abrir o Org Agenda, que é um dos recursos do Org Mode, tem vários recursos de agenda, e de tudo, listas, anotações, é um universo a parte, o próprio Org Mode, Org Mode, o manual tem milhares de páginas, então, é uma coisa assim, para estudar para anos de estudo, na verdade, não é nem para uma semana ou um mês de estudo, não, Org Mode é uma infinidade de coisas, não dá para a gente cobrir tudo, que é um trabalho colaborativo gigante, né, mas, enfim, tem lá uma agenda, essa parte que importa, você pode abrir um projeto, ele vem aqui com um módulo chamado Projetile, né, ou Project, que é justamente para gerenciar os seus projetos, a pasta de projetos, ele vai localizar, por exemplo, se você tiver uma pasta, onde você coloca todos os seus projetos, que estão em algum git, né, algum repositório git, ele vai localizar ali, alguns arquivos-chave, como, por exemplo, o .git, né, e vai dizer, não, aqui é uma pasta de projetos, vai fazer toda uma organização, e você vai poder fazer algumas coisas a mais com essas pastas, né, vem aqui, Jump to Bookmark, Bookmark é você que coloca ali, você coloca um arquivo, outro ali, né, determina, enfim, que, aí você vê de ficar correndo atrás, você vem aqui no Bookmark e abre esse arquivo, você não clica aqui, você tem um atalho para mexer, Space Enter, Space Enter, e aí eu tenho aqui alguns arquivos que eu já coloquei, no Bookmark, olha que legal, né, então você pode fazer isso também, tem ainda, abrir a configuração privada, essa, no começo, é a pasta mais importante que você vai ter à sua disposição, e depois tem a parte da documentação para quem não conhece nada, eu só vou reforçar isso, você tem uma noçãozinha básica de Imex, mas assim, o que é o Imex, você assistiu aos meus vídeos de 2, 3 anos atrás, assistiu aí alguns vídeos do Duro, sobre a configuração que ele fez para ele, tem uma galera que fala muito de Imex por aí, você andou assistindo, então você tem uma noção, mas usar mesmo, você só usou o Vim, não se preocupe, você quer fechar o Imex, só dois pontos que no modo normal, esse que dois pontos que, você termina o Imex, não precisa saber a, o atalho oficial do Imex, né, para isso, você usa tudo que você já sabe no Vim, e você vai testando, pô, eu uso tal atalho assim no Vim, que é um atalho padrão, não o seu personalizado, eu uso esse atalho padrão assim para essa coisa, será que funciona? vem aqui e experimenta, tá? Mas, o mais importante aqui, sabendo se movimentar no Vim, você vai saber se virar aqui no Imex, instantaneamente, tá? Com essa configuração que vem por padrão, que é Evil Mode, se você não gosta do Imex, como eu não gostava por puro preconceito, e por não usar o Vim na época com tanta intensidade, você pode mudar para o Imex novamente, para o modo Imex, não tem problema, tudo isso é feito em, você vai mexer de verdade, para personalizar as coisas a partir daqui, você vai mexer com três arquivos inicialmente, então é o que está aqui no Private Configuration, que tem um atalho aqui para você abrir, quanto mais atalho, melhor para você, então é, espaço, não é controlado, é só espaço, depois eu tecleo F, depois eu tecleo P, de pato, maiúsculo, aí abre aqui o diretório, para eu escolher o arquivo, eu posso usar setinha para baixo, para cima, eu posso usar, a JK eu não posso usar, porque é tecla de, eu estou em uma inserção, então eu não tenho JK, mas talvez eu tenha control N, control P, eu não quero mexer muito, eu vou fazer aqui, agora o mais legal, que isso é uma busca fuzzy, então eu posso botar aqui, TI, por exemplo, IT, que está no meio do nome do arquivo, INITL, e já fez a seleção para mim, olha que legal, né, e o que eu vou mostrar, que são exatamente, na verdade, quatro arquivos, Packages, Custom, Init e Config, o mais importante, para a gente, quando começa, para a gente conhecer o DOOM, é o Init, porque aqui, você tem uma lista enorme, de outros pacotes, vamos chamar isso de módulos, ou então de plugins, como você chamaria lá no, lá no, como é que fala, no VIN, né, no VIN, o N VIN, tem um monte de coisa aqui, da área de linguagem, na área de edição de texto, na área de serviços, do tipo de e-mail, que é cliente de e-mail, aplicativos diversos aqui, e recursos do próprio IMEX, então, o recurso para uso, no próprio IMEX, né, que não são específicos, de uma linguagem, de um trabalho, né, são funcionalidades do IMEX, então, está aqui, algumas, vem habilitadas, por padrão, eu já não sei mais, porque eu liguei algumas, né, mas veja, tem aqui, o Company, que é uma das formas, de complemento, que a gente tem à disposição, Company para complementar, né, um framework para complemento, uma API de complemento de texto, e é o que eu uso já, há três, quatro anos, não tem dificuldade nenhuma, Company. Vertical, é uma engenharia de busca, né, para facilitar, ele integra, vários outros, vários outros recursos, de complemento também, para, enfim, é bem interessante, mas eu tenho aqui, o Helm, que é tradicional, o IVE, que eu uso, lá no meu, na outra instalação, que eu estou preparando, para fazer junto com vocês, a partir de amanhã, né, e outros, outras ferramentas, dessa mesma natureza, para mostrar, por exemplo, essa busca fãs, aqui embaixo, pesquisa, então, tem o Vertical, e o Company, dessa turma toda, que está instalada, né, sem falar que, o que não está aqui, à minha disposição, é mais, que faz parte, do esquema, do próprio, Doom, né, a beleza, isso é a parte, de complemento, né, aí, eu tenho aqui, também, da interface, da interface, com usuário, né, tem um monte, de outras coisas, ó, a aparência, do Doom, Doom dashboard, o Highlight, tudo, que eu, isso aqui, eu habilitei, para ver, como é que era, não tirei mais, Hydra, é, indente, ligaduras, que eu não gosto, minimap, para mostrar aquela, aqui do lado, aquela, aquela barrinha, eu odeio aquilo, molde line, que é, para que essa barra, aqui embaixo, com várias informações, seria um status bar, aqui que vocês estão vendo, é Linter, tá vendo, ligado, o tempo todo, dentro dos modos, que eu escolhi, para isso, mas enfim, tem aqui, recurso de interface, ó, vi a coisa relacionada, também ao VI, 3Max, que é muito legal, eu não lembro, é, eu acho que eu, acho que eu lembro, qual é, é, Space O, cadê 3Max, quando você não, não lembra, você dá, você inicia, então, você tem a ajuda, do complemento, das teclas, é, tudo, sem, eu estou com as mãos, no ar aqui, não estou, usando, apertando nada, né, é, mas, deixa eu ver, se tem aqui, o, 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 do, o, 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 pessoal gosta muito dessas frescurinhas assim, de mostrar projeto, mas faz, em determinadas situações, faz uma diferença enorme, até que o meu dia a dia não é, não é tão, não faço uso desses recursos, mas eu entendo perfeitamente, né, e começa já a ter a cara do VS Code, se eu chegar aqui, fizer Space, ou a T, pronto, agora eu tenho até um terminal embaixo, uma, uma árvore do lado, um buffer ali para eu codar, ah, mas não tem aba, tem aba também, é o que eu não gosto, não habilitei isso, prefiro trabalhar com os, com navegação pelos buffers, tem espaço de trabalho, você quer ver, ó, vou fazer aqui, espaço, tab, e aí eu vou, é, N, eu não lembro se é maiúsculo ou minúsculo, é minúsculo, e aí eu abro um novo espaço de trabalho, né, é, espaço, tab, ponto, eu listo, então esse espaço de trabalho 1, onde eu estou, espaço, tab, ponto, vou para o espaço de trabalho onde eu estava, então eu tenho toda uma, uma quantidade de buffers abertos, e eu posso iniciar uma outra sessão, quem usa T-Mux, sabe muito bem como é que é isso, né, no T-Mux é bem parecido, só que é com sessões do Shell, e, eu ferrei aqui, foi o meu, vou matar o buffer aqui, que eu caguei tudo, essa bagunça que eu fiz, eu vou passar para cá, eu vou passar para cá, lembrei, espaço, W, M, e M novamente, maravilha, tudo por mnemônico, por que eu falei espaço, depois, W, M, M, espaço porque é, lida aqui, W porque é janela, window, M, maximizar, qual, M novamente é o buffer corrente, então, está ali, maximizado, né, deixa eu fechar o, o, a árvore de navegação, enfim, está ali, aqui eu escolho os pacotes que eu quero instalar, que estão sugeridos já, são os pacotes mais populares, uma coisa que eu sei que eu instalei, por exemplo, foi esse terminal aqui, que é o Viterme, então, está aqui, ó, esse é o terminal, é, eu instalei, para instalar esse Viterme, tem que ter alguns requisitos, aqui no Debian, atendidos, eu fiz isso tudo, mas está lá, por exemplo, o Spell, não estava com o Fly Spell, para integrar ali com, também, aquela verificação em tempo real, tal, né, verificação de sintaxe, verificação de gramática, é só você, ele está vendo que está todo mundo, assim, com dois, ponto e vírgulas, né, antes do nome, ponto e vírgula, é comentário em Elisp, então, se você descomentar aqui, se eu pegar o E-Shell, por exemplo, e descomentar, eu usei a tecla X, para comer o, o caractere ali, né, para apagar o caractere, tecla do Vim, não é, olha que legal, X, X, apaguei dois caracteres, ainda no modo normal, está aqui, no momento que eu fizer, eu não vou instalar o E-Shell, tá, mas eu faria, é, espaço, H, R, para reiniciar, para recarregar a configuração, e fazer a instalação, do que eu tiver desmarcado, simples assim, ah, e as outras configurações, olha, dá para configurar, mas as configurações padrão, são muito interessantes, eu vou mostrar para vocês, um pouco mais de detalhes sobre isso, sobre esses pacotes, vou pegar alguns exemplos, mas, por enquanto, é isso que vocês estão vendo, é simples assim, eu não precisei fazer nada especial, até porque muita coisa eu nem conhecia, por exemplo, eu habilitei aqui o pacote do LSP, aqui, está vendo, aqui o Magit, vem para o padrão, PDF, esse foi o habilitei, eu habilitei, para poder abrir PDF, dentro do próprio Emax, sem abrir um programa externo, na verdade, ele vai, rodar um programa externo, o Triciter, que está famoso, para fazer highlight, para fazer highlight de sintaxe, está tudo aqui, o que mais tem de interessante, para mostrar, para melhorar a experiência do terminal, tem um pacote ali, chamado TTY, pacote de linguagem, linguagem C, C++, e com language server também, está vendo, Emax Lisp, padrão, é claro, mas eu coloquei também, JavaScript, coloquei Lua, coloquei Markdown, mais Grip, você pode adicionar, módulos relacionados, adicionais, então, estava aqui originalmente, só Markdown, eu coloquei o mais o Grip, para ter outras funcionalidades, também, org, mais, olha, org mode, com o Prerify, aqui, para embelezamento, mais o Pandoc, que é um, que é aquele para fazer conversões, aqui, do PHP, do Python, que eu não entendo nada, mas eu vou fazer os cursos aí, do Nossauro, eu vou manjar tudo, vou ficar tão fera quanto ele, vocês vão ver só, SH, para editar, meus scripts em shell, para verificação, sintaxe, web, para trabalhar com HTML, CSS, é show de bola, se eu quisesse instalar um programa de e-mail, ou então, o MSS, que se eu não me engano, o MSS é o Multimedia System do Imex, para ouvir música dentro do Imex, sem sair do Imex, é player de música, de multimídia, de uma forma geral, everywhere eu não sei, eu não sei, deve ser alguma coisa relativa àquele sistema de notas remotas, aqui, o chat IRC dentro do Imex, CRSS, isso aqui não está funcionando mais, porque o Twitter mudou para X, mas tinha até cliente de Twitter dentro do Imex, enfim, Literate para fazer minhas configurações, diretamente no org mode, passando, fazendo um Tangle, entrelaçando um documento de texto, com trechos de código, que são escritos, são copiados, para os arquivos definitivos de configuração, é sensacional, tudo apenas desmarcando os pacotes que me interessam, mas eu não sei o que o pacote faz, beleza, modo normal, dei um eixo aqui para sair do modo, eu quero ver aqui, sei lá, pegar uma coisa legalzinha para a gente olhar, eu vou pegar aqui, aquilo que eu falei do Shell, cadê o Shell, estou procurando, estou, barrinha, igualzinho lá no VIN, barrinha, e eu estou procurar o Shell, olha lá, olha, busca igualzinho no VIN, porque eu estou usando o Evil Mode, né, e aí, ó, Shell, eu acho que a gente pode fazer aqui um Ctrl H, e aí vem a opção de pacote, acho que é P de Pato, isso, P, eu acho que isso aqui, não pegou, não pegou flag, não pegou a tag, tem um que é para o próprio Doom, eu não me lembro mais, ah, está aqui em cima, está aqui em cima, não preciso lembrar, eu posso usar GD, né, do Evil Mode, ou Ctrl C, Ctrl C, CD, se eu estiver usando o modo MX, é GD, é facinho, e tem ainda espécie de, H, D, H, para, para documentação do Doom, mas é o GD, que a gente vê aqui dos pacotes, então vamos pegar aqui de novo, tinha visto no, e Shell, está aqui, e aí ó, GD, para ir para documentação, não, não está indo, olha que louco, não era isso? GD, então, é Space H, vamos ver, eu estou vendo errado aqui, faz tempo que eu não entro, Ctrl C, aqui ó, é esse aqui de cima, Space H, DH, ah, lembrei, 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 é, eu lembrei, estou aqui quebrando a cabeça, como é que a gente vê a documentação no Vim? K, né, a gente coloca, lá no Help, a gente coloca K, e vai na documentação, então aqui ó, Shift K maiúsculo, olha lá, e aqui vem, toda a receita da instalação, e a documentação, da instalação, desse Shell, e Shell, olha que legal, o Shell é um Shell em Elisp, tá, não é um Bash, é o Shell em Elisp, tem funcionalidade de um Shell, mas não é o Shell GNU, né, apertei a tecla K maiúscula, mesmo lá do Vim, eu tinha esquecido desse detalhe, e aí tá ó, vem aqui, então tem, é, é um documento dinâmico, a gente aperta Tab, para abrir aqui as coisas, todinha, né, quais são os pacotes que vem, quando eu instalo o Shell, ó, eu estou instalando o Shrink, é, completion, completion company, e tem algumas coisas, que não estão habilitadas aqui, como, é, Didi, Ap, Z e tal, não faz a menor diferença, é só para ver que tem ali, os pacotes que são relacionados, com esse pacote que você quer, fazer a instalação, né, é, se quiser saber de alguma dica, alguma, algum hack, para, enfim, ou fazer funcionar, ou então para melhorar o funcionamento, também, costuma vir documentado, é, isso é feito pela comunidade, então, nem tudo está 100% completo, mas é informação para caramba, né, é, detalhes de instalação, não precisa fazer muita coisa, é só ir lá no, no módulo, da, dos pacotes e habilitar, é, configurações adicionais, se for o caso, se tiver alguma recomendação, FAC, enfim, você vê que é um pacote bem simples, né, esse é um pacote simples, mas, eu vou, é, o buffer delete lá no IMEX, né, então, space BD, olha que legal, ou então por aqui, dois pontos BD, também funcionaria, tá, mas é legal usar o space, também é bem interessante usar dessa forma, enfim, então, o e-shell é bem interessante, mas é bem pequeno, deixa eu ver aqui no, acho que tá em language, é, deve ser em language, é o org, que eu quero mostrar, não, aqui é o i, editor, iMEX, e term tools, cadê lang, lang, eu acho que org tá em lang, eu não tenho certeza, aqui ó, org, ó, shift k, documentação, olha quanta coisa do org, né, org, é, é, o que o pessoal chama de, é, killer feature, né, então, é, eu quero ver os pacotes, aqui ó, instalação, ah, packages, tá aqui ó, tá, ó quanta coisa, que né, que tem habilitado no org, né, e, e, e isso tudo, você não precisa se preocupar, porque quando tem a receita aqui, já vai e baixa tudo mesmo, já faz a instalação, né, tudo configurado do jeitinho, tudo gerenciado bonitinho, e tudo numa configuração inicial, extremamente satisfatória, esse é o ponto, deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui, chegou tarde, mas chegou e tal, mas essa shibang está no padrão POSIX, não é, não, não é o POSIX, é barra BIM, barra SH, esse é o POSIX, o ENVSH é invencionismo, e não faz muito sentido, ainda mais quando se trata do sh, que tem que estar no barra BIM, então usar ENV não faz o menor sentido, foi essa minha brincadeira, Ria, é, fica mais legível explicar interpretador, o, o, especificar o interpretador uma vez, não é questão de legível, é questão de saber o que que tá fazendo, fazer sentido o que você escreve ou não, não faz sentido eu colocar o SR, BIM, ENV, SH, que é o shell obrigatório, de todo o sistema UNIX e parecido com UNIX, que tem que estar no diretório barra BIM, então não faz sentido, entendeu, é simplesmente isso, se eu, eu posso até questionar a questão do BESH, porque o BESH pode, no MAC não tá instalado, o BESH lá no, 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 no barra BIM, barra BESH, é um BESH antigo, é, eu posso, eu posso, querer usar o BESH em outra localização, não sei qual é a padrão, vou lá e uso o ENV para ver o PEF, beleza, agora o SH, não faz o menor sentido, é, e no caso de criar uma configuração própria, vai ser preciso empacotar, não cara, aí que tá, eu prefiro, o que que, o que que eu, não é questão de preferir, a gente se adapta muito, né, o, o DOOM, eu não vi nada, do que está aqui, que eu não quisesse dessa forma, de, em termos de pacote, agora, eu posso querer fazer uma configuração de atalho diferente, fazer uma customização, e eu vou mostrar isso para vocês agora, deixa eu só, fechar esse, esse arquivo, porque esse aqui é o init.el, apenas, né, mas se eu chegar a fp maiúscula, aqui ó, eu tenho outros, o segundo mais importante, é o config.el, olha aqui ó, config.el, você vai colocar configurações, que vão se sobrepor, as configurações padrão, do, do, do Emax, tá, então, por exemplo, deixa eu ver aqui, a primeira configuração que eu fiz, foi nem aqui, foi aqui em cima, que foi a fonte, tá, eu defini a fonte que eu quero usar, o JetBrains, que eu estou usando, o tamanho da fonte, né, eu tenho até, vou ampliar para vocês verem, né, porque agora eu quero que vocês leiam, aqui ó, eu vou dizendo aqui, que o comentário, né, não aqui, mas eu quero que os comentários, fiquem em itálico, quando isso for possível, né, deixa eu, apertei o caps lock aqui, sem querer, mas enfim, essa foi uma configuração, a escolha do tema, escolhi o tema aqui, eu mudei o tema aqui, para Doom Moonlight, né, que eu acho, show de bola, estou gostando muito, por enquanto, eu gosto da numeração de linha, assim ó, relativa, tá vendo, ainda mais usando, as teclas do VIN, eu tenho as vantagens, de fazer o uso do relativo, então eu gosto, numeração relativa, né, do ponto que eu estou para cima, é uma contagem progressiva, do ponto que eu estou para baixo, é outra contagem progressiva, e eu tenho o número da linha, a corrente ali, muito legal, fiz essa escolha aqui, qual é o diretório padrão, para os meus arquivos, de extensão org, né, que é para o org mode, é, e essa definição padrão, inclusive, eu não mexi, mas eu poderia alterar, eu poderia fazer algumas modificações, também específicas de pacotes, e tal, eu não fiz nada disso, aí depois eu vim aqui, coloquei algumas coisas que eu gosto, por exemplo, é, eu, eu coloquei o projectile, o projectile, para buscar projetos, apenas em duas partes, aqui no, no diretório que eu tenho, o git, na minha home, e no ponto config, que é onde está o próprio, acho que estão essas configurações do Imex, basicamente, por causa disso, eu coloquei o config também, para que o config fosse visto como projeto, né, a imagem para usar no dashboard, né, eu escolhi usar aquela, aquela imagem lá, que vocês viram, aquele Imex que eu fiz, e tal, aqui que eu defini, aqui foram outras brincadeiras, contas de imagem, deixei aqui para não me esquecer dos nomes, olha o café, obrigado meus amores, é, para não esquecer o nome dos arquivos, né, eu sempre faço assim, eu sou meio velho, né, aí a gente começa a perder memória, é bom lembrar, quando eu mostrei para vocês, o org mode, né, lembra que tinha ali, as marcações dos tópicos, aqui ó, os caracteres que eu estou usando para marcar, tudo configurado aqui, tem alguns recursos no org mode também, que são atalhos para você fazer definições de bloco, bloco de código, bloco de comentário, bloco de exemplo, bloco para fazer o Tangle de arquivos, aqui ó, eu já deixei alguns atalhos prontos para isso, na verdade não é atalho, seria um snippets, para fazer esse tipo de, enfim, para inserir esse tipo de bloco, no org mode também, isso aqui, que o enoprenil dar, ah sim, lembra que eu falei que eu tinha apenas uma janela do, do dired, dired, e quando eu abri o arquivo, ela sumiu, porque eu tenho essa opção aqui marcada, eu pesquisei, eu encontrei essa, essa opção, e essa opção não é particular do do imax, é particular do dired, e aí eu venho e coloco aqui essa opção, por exemplo, também aqui ó, eu posso deixar essa janela transparente, encontrei isso, é uma variável, que eu estou definindo, é uma opção que eu estou definindo, para a interface do imax, eu vou botar aqui ó, 80%, né, aí eu vou salvar, e eu vou espaço hrr para aplicar as mudanças, isso aqui que acontece, o doom, faz todas as mudanças necessárias, e vai aplicar a configuração, da próxima vez que eu iniciar o imax, talvez até um outro frame, deixa eu fechar isso aqui, aqui tá bom, ó, vou abrir uma outra janela do imax, provavelmente ela já vem transparente, ó lá, o meu papel de parede aparecendo, barra, é, ilove, barra b, barra best, né, então já está aplicado, espaço QQ para sair, é mais rápido do que dois pontos Q, né, enfim, e é isso, tá, aqui ó, é, quando eu faço inclusões de palavras no meu dicionário pessoal, correção ortográfica, né, isso é salvo no local que eu escolho, eu escolhi colocar, esse, tudo nesse arquivo aqui, se eu apertar aqui, GF, eu vou para o arquivo, olha aqui ó, todas as palavras que eu adicionei, ao dicionário que eu estou usando, eu estou usando o ASPEL, do próprio GNU aqui do meu próprio sistema, né, característico do sistema GNU, então, tá aí, beleza? e então, esses dois arquivos são para começar, os outros, eu sinceramente não mexi muito, deixa eu abrir aqui os diretórios, acho que o custom é um arquivo que é gerado automaticamente, quando você faz algumas configurações, tá, isso aqui é gerado, e eu já coloquei para ficar longe do meu initel, mas eu acho que o Dum cuidou disso para mim, porque eu não fiz a configuração nesse caso, mas eu sempre faço para mandar para um arquivo diferenciado, chamado customel, ele está usando as mesmas configurações que eu faria, tá, vocês vão ver como é que esse arquivo, esse texto é gerado, e por que que a gente faz a mudança, para mandar para outro lugar, mas, enfim, de novo, vamos ver o que faltou, que é o Packages, né, esse eu nunca mexi, porque eu nunca precisei, eu não sou de ficar instalando tralha no meu Emacs, eu instalo o que eu preciso, e por acaso, tudo o que eu preciso está naquela lista ali do init, então, eu não preciso, mas, precisando, dá uma estudada, de como funciona, basicamente, você faz aqui uma, é, tem uma, o esqueminha do próprio Doom, para facilitar, basicamente, tem a ver com receita, tem a ver com você escrever, é, não é pinham, pinham, não tem um lance aqui, cadê eu não estou achando, vou olhando aqui por cima, ah, aqui ó, essa estruturazinha aqui, Package, exclamação, e o nome do pacote, basicamente é isso, se tiver que fazer alguma, alguma configuração especial, é o que está explicando depois, onde que entra e tal, nas chamadas receitas, né, mas, basicamente, você escreve, entre parênteses, aqui, Package, exclamação, nome do pacote, e coloca aqui na, no finalzinho, e pronto, se quiser, você pode pinar versões, também, tal, para não sofrer atualização, coisa desse tipo, Boa noite, Bessantana, valeu, a, 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 modificação da interface de início, que você citou, é possível fazer, nesse arquivo? Não, você cria o seu próprio do zero, viu, o, 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 e não é difícil, não, é basicamente, um arquivo org mode, né, um arquivo org, para ter alguma interatividade, tal, é interessante, o que que eu faria? Eu colocaria uma imagem, os atalhos mais importantes, como lembrete, e só, é só o que eu gostaria de ter, né, e, e, você, você pode criar o seu, você não vai precisar de nada muito complicado, para fazer isso, antigamente, eu usava, uma, um buffer de scratch, né, eu não usava nada, além de um buffer vazio, como tela de início do meu UX, né, hoje que assim, para, até por uma questão de socialização, né, para bater papo com vocês, eu estou, me permitindo alguns luxinhos a mais, né, vou fechando aqui, foi modificado, é, eu não quero modificar nada não, então, não, vou fazer legal, porque é mais legal mostrar isso, do que mostrar uma tela, pô, esse Max, né, o pessoal, assim, em termos de divulgação, do, 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 tendência da gente a ser meio, meio displicente, né, do, 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 fruto, tudo sem nenhum tipo de embelezamento, sem nenhum tipo de apresentação cosmética, e, isso é muito errado, porque passa a impressão de que é, é coisa de, daquele, daquele incel gordo, peludo, cheio de, de migalha de batata frita na barriga, né, e quem quer se associar aí a uma imagem dessa, né, então, aí é que tá, eu acho que é legal a gente também mostrar uma coisa bacana, bonita, que customizável, que é agradável, que você tem prazer só de ficar olhando, eu vou ficar aqui, olhando aqui, tomando meu café, olhando para minha, para o meu dashboard do Imex, né, pensando, putz, como isso é bonito, né, como isso é legal, certo, gente, bom, amanhã a gente vai, vai abandonar, essa belezura toda, e vai encarar todo o processo, de, todo o processo, de construção do Imex do zero, e aí a gente vai fazer isso do jeito certo, né, porque, aliás, eu já tenho um atalho para mim aqui, FC, para abrir, o que que o FC está fazendo aqui, é isso mesmo, isso aqui é a configuração que eu fiz até agora, não fui muito à frente, eu não tive tempo, eu tive que parar, eu estou torcendo, para a gente poder, para ter mais tempo, né, com esse nosso papo à noite, para relaxar, a gente vai fazer uma configuração do Imex, então, está aqui, todos os detalhes já anotados, o que que tem que fazer, para preparar, né, e essa configuração desse jeito, não é o jeito mais legal, mas é um jeito muito bom, o que que está acontecendo aqui, eu tenho um documento de texto, com uma formatação parecida com o Markdown, que eu posso colocar no repositório, vocês vão ver bonitinho, vão ver aqui, os títulos, os códigos, beleza, mas do jeito que eu fiz aqui, e eu vou abrir o arquivo, que eu estou mencionando aqui, config, aqui o GF não está configurado, nesse meu level mode, ah, porque é um diretório, aqui, aqui, aqui que eu estou falando do arquivo, então, está aqui, esse cara, está vendo que eu estou aqui, fazendo uma referência, aqui, estou executando org babel, load file, uma função para carregar o arquivo, que é o arquivo config org, e dali, desse config org, o org babel, esse recurso org babel, vai fazer, uma conversão, removendo toda a parte de texto, deixando apenas o código na linguagem, no caso do IEL, que é elipse language, que está, é o config, config, emex, é o config L, esse config L, vai ser carregado, vai ser montado, por tudo aquilo, que eu escrever, que eu escrever aqui, no org mode, eu estou com algumas teclas, um pouco diferente, do meu IMAX, do DOOM, eu ainda não terminei, de configurar tudo, então, eu fico batendo em tecla, aqui, que eu ainda não tenho, mas que são bastante rápidas, bastante práticas, eu tenho aqui, só mostrar, a configuração de técnico, fazendo uns pouquinhos aqui, isso é o detalhe, que eu fui criando, está vendo, e a gente vai ver, como faz isso também, nos nossos papinhos, à noite, gostaram da ideia? Gostaram aí, do papo? Aliás, quem quiser, dar uma adiantada, eu recomendo, vou, 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 vou insistir nisso, né? Deixa eu pegar aqui, é, Codeberg, faltou o O, quando você se acostuma, com busca, fuzzy, você tem que fazer, literalmente, tudo, e o programa não funciona, se não for, é, tudo certinho, né? É, é um saco, né? Mas aqui, esse cara aqui, é, Oldberg.org, alguma coisa diferente aqui, repositórios, mudou essa apresentação, impressão, ah, porque não está na minha conta direto, agora sim, tá? ó, Imax, isso aqui é da série, que a gente estava trabalhando, tá vendo o jeito que está aqui, ó, isso aqui é o meu readme, esse readme foi feito em formato org, tá? Veja que, eu não fiz nada na época, eu tenho uma tabela de conteúdo, eu tenho aquela mesma divisãozinha em tópicos, o código, como bloco de código, tá certo? Dessa configuração, isso é o que eu mostrei, isso é exatamente o que eu acabei de mostrar ali, na configuração, do que a gente vai começar amanhã, a gente vai escrevendo aqui, né? E esse código vai ser passado para o outro arquivo, que esse sim será usado para carregar. Bem legal esse sistema do Babel, org Babel, tá? Mas não é o melhor, eu só vou mostrar por uma questão de, vamos aos poucos, né? E vamos documentando enquanto conversamos. Aqui já tem bastante coisa, para a gente conhecer, mas eu insisto que seria interessante ter uma noçãozinha, será que em vídeos eu tenho link? Ah tá, isso aqui é configurações antigas, nada a ver. É um chato que eu não coloquei o link aqui na época, eu era muito burro nessa coisa, eu queria colocar o link dos vídeos aqui no repositório, né? Mas enfim, a gente acha aqui, é estúdio, vamos entrar aqui no estúdio, ao vivo, estúdio ao vivo, ah, deixou, não foi ao vivo, não lembro se foi ao vivo, então vamos pesquisar aqui, Imex, olha, tem mais vídeos de Imex, que isso? São três, eu fiz três vídeos de Imex, olha só, eu fui no comentário, então está aqui, Imex, primeiros passos, deixa eu abrir aqui, desculpa, estou a sair ao vivo, está aqui, olha, esse aqui foi o primeiro vídeo de Imex que eu fiz, vou colocar o link aqui para o pessoal na Twitch, vou colocar depois na descrição do vídeo também, eu recomendo que vocês deem uma olhada aqui, porque aprender, abrir no terminal, isso aqui é bem mais objetivo, é vídeo gravado, não é esse papo aqui que a gente está batendo ao vivo, como o pessoal fala, reclama cheio de enrolação, não é não? mas ó, beleza, acho que está de bom tamanho também, já estamos aqui há mais de duas horas, batendo papo, e eu tenho que dar uma descansada agora, está falando que quer assistir mais lá do, deixa eu voltar aqui para a câmera, para a gente se despedir, aproveitar, está falando que quer voltar a assistir os vídeos do Lossi, é legal, eu esqueci de tomar foi remédio, enquanto vocês, a gente bate esse papo final, eu vou me despedindo, vou tomando meus remedinhos aqui, e é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido essa volta, eu estava com saudade de bater papo com vocês, de ficar com dor de garganta, depois de falar duas horas seguidas, de inventar moda, e eu espero que vocês voltem amanhã, eu vou ver como é que eu faço, se eu coloco lá no YouTube ou não, de qualquer forma dá para assistir, eu acho que está legal para a gente compartilhar os papos, eu coloco lá o aviso, é só o bate-papo, nada de mais, porque é importante para o pessoal vir para cá, para acompanhar ao vivo, gostou da ideia, está aguardando a continuação, a continuação é amanhã, de boa, legal, legal, amanhã a gente vai começar a fazer esse max do zero, e foi o que eu fiz aqui nesse vídeo, que eu estou compartilhando aqui, deixa eu botar no overlay, nesse vídeo eu faço o básico do básico, e é basicamente o básico do básico, então, a gente vai começar do zero, Ote 8, boas, obrigado, o esforço vai me fazer muito bem, legal, cara, me lembrou a configuração do I3WM, acompanhando pelos vídeos, é, antigamente eu fazia isso, fazia o live coding, lá nos idos de 5 anos atrás, tomar remédio com microfone na frente, é difícil, deixa eu ver aqui, vai sair no YouTube depois, bom, vocês querendo, eu coloco lá, mas dá para assistir aqui também, na, na Twitch, certo? Amanhã a gente continua, pessoal, boa noite para todo mundo, muito obrigado pela companhia, não se esqueçam, lá no YouTube, se você estiver no YouTube, de dar aquele like, de compartilhar, de bater um papo com a gente, pelos comentários, isso tudo me deixa muito feliz, aqui na Twitch também, não se esqueçam, de todos aqueles agradinhos, que vocês podem fazer, para, para, de fazer o trabalho, no, nosso trabalho aqui, deslanchar, né, e, é claro, considerem dar uma olhada, no nosso, curso, Shell, que é Blau Araújo, cadê, eu acho que está aqui, olha, quer ver, SSD, exclamação SSD, eu acho que ainda tem esse comando, deixa eu ver, não, não tenho, eu acho que também, nem é assim, é SSD, exclamação, vamos ver, também não é, eu acho que eu não cheguei a fazer, mas é, Blau Araújo.com, barra, cursos, barra, SSD, para pegar informações, no nosso curso, é, de, Shell Script, descomplicado, mas é fácil, ó, SSD, não custa nada, né, eu mesmo venho aqui, e faço, não tem problema, tá aqui, ó, não esquece, de dar uma olhada, no nosso curso, esse curso, tá aqui, justamente, para a gente poder, financiar o trabalho, está me dando moto, trabalheira, para eu poder trabalhar, olha só que legal, né, mas também, quando estiver pronto, vai ser mais fácil, eu faço outro, para me dar um trabalho, e vou continuar trabalhando, é isso aí, trabalho precarizado, é, é essa, é isso mesmo, tá certo gente, abração, e fui, tá, grande abraço, para todo mundo.